E aí, cara, tô te procurando já faz um tempo, acho melhor a gente entrar. Você tem ideia de como é vergonhoso pra mim ficar prendendo o meu próprio irmão de novo, de novo, de novo? Talvez seja melhor parar de prender o seu irmão de novo, de novo e de novo. Acho que isso é uma piada. Não, eu não. É assim que quer deixar sua marca no mundo, é? Isso deixaria nossos pais orgulhosos? Delito de vandalismo. Escuta, cara, tem muita coisa assustadora no mundo. Enquanto eu tô por aí expondo o meu talento, me causando... Você tá tentando expor o seu talento? Mas que merda é essa que você tá falando? Não, explica pra mim, me fala de que grande porcaria que você vai nos salvar. Se você escutasse, eu explicaria pra você. Sério, porque eu realmente não entendo. O quê? Caminhão. Eu vou atrás daqueles dois. Você fica aqui. Isso vai explodir. Sair de perto da explosão e tal. Entendi. O que os militares... Que merda, cara? Obrigado, cara. Achei que eu ia morrer lá. Ei, você tá bem? Policial. Ei, solta ele. Solta ele. E coloque as mãos onde eu consiga ver. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero cair fora antes que ela chegue. Diz-se pra soltar ou eu atiro. Fred? Não. Eu não quero machucar ninguém. Eu não quero machucar ninguém. Red. O que está acontecendo? Tem que achar o Red. Que diabos foi aquilo? Que diabos? O que está acontecendo comigo? Meu Deus. Não! Para, para, para! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Faz isso parar! Red. Red, preciso de você! Não. Eu tenho que passar por aqui. O que está havendo? Eu tenho que passar por aqui. O que está acontecendo? Eu tenho que passar por aqui. O que está acontecendo? 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 Deixa eu te empurrar! Oh, minha nossa! Não, não, não! Não consigo parar, cara! Não consigo parar! Fred, eu não consigo parar! Tudo bem. Você tá bem. Respira. Respira. Você tá bem. Você tá bem. Eu sou um deles, cara. Eu sou um deles. Não. 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 Você é meu irmão. Tá bom? Você é meu irmão. Tá. Essa coisa vai passar. Eu juro. Vamos dar um jeito. Você tá comigo? Você tá comigo? Tá. Tá. Aqui pra lá. Tem um bioterrorista. Temos que pedi-lo antes que pegue o resto da tribo. Tá bom? Certo. Preciso de você. Preciso de você agora. Ok. Tá bom? Ok. Tudo bem? Entrou. Vamos. 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 Vamos.